Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar desse rumor mais detalhado do Helldivers 2 podendo chegar ao Xbox Eu fiz um vídeo sobre isso ontem, falando que isso veio do podcast lá do Xbox Era Eu sei que tem muita gente nos comentários aí, chiando, que não é uma fonte confiável e blá 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 Então eu decidi trazer aí informações mais detalhadas pra você poder entender e não ficar com esse mimimi aí nos comentários Chorar me engano, mesmo porque ainda se trata de rumor Só que eu falo, quando vem de pessoas que querendo ou não acertam muitas coisas por aí afora Cara, a gente não pode desconsiderar esse tipo de coisa, gente Então, eu vou trazer informações um pouco mais detalhadas pra vocês com relação a isso aí E até uma galera do Xbox comemorando bastante Nossa, Helldivers 2, né? Estava até pouco tempo menosprezando, dizendo que nem era um jogo da Sony Erraram feio, é um jogo da Sony, só não é desenvolvido por um estúdio Ó, e não é um first party, mas estão já comemorando, né? É hipocrisia, né? Mas enfim Tá, vamos dar uma olhada aqui na matéria A Sony estaria considerando lançar Helldivers 2 no Xbox a ponta rumor Conversas sugerem possível lançamento do título no Xbox pela Sony Helldivers 2 já tem pouco mais de dois meses de vida E mesmo fora da Xbox até o momento demonstrou ser capaz de ter criado uma boa comunidade de jogadores Mas isso pode estar prestes a mudar com o mais recente rumor que surgiram No episódio mais recente do podcast do Xbox era Que por sinal foi esse que eu botei como fonte e o pessoal ficou bolado, né? Apesar da ideia entrar em fase inicial Ainda foi sugerido que existem sim conversas para trazer Helldivers 2 para a plataforma do Xbox Como Live Service, Helldivers 2 precisa procurar cada vez mais jogadores para se manter vivo Então o intuito dessa ideia seria expandir a sua comunidade Cara, eu queria só fazer uma observação que eu acho que você investir em jogo de Live Service Talvez o gasto não seja muito maior do que um jogo single player Porque, vamos lá Um jogo single player Que custou 200 milhões Se o jogo consegue pelo menos, pelo menos vender ele na sua primeira semana Uns 3 milhões Pelo menos na sua primeira semana E com o passar dos meses Ou até anos Ele vai conseguir se pagar Tem muito jogo aí que chega em 6, 7 milhões com o passar dos anos Ah, mas vendeu em promoção Não importa Ele vai conseguir se pagar Eu acho que o grosso ali na primeira semana Ou até no primeiro mês É conseguir chegar aos 3 milhões, 3 milhões e meio Né Então é muito mais fácil um jogo Pelo menos bem feito Com um Marte bem feito De single player Se vender do que um jogo Live Service Que, cara Precisa explodir muito Para dar certo Né E mesmo assim Ele pode explodir ali No primeiro mês No segundo mês Mas depois se só cai, 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 cai E não entra mais jogadores Não tem nada Acabou o jogo O jogo vai começar a dar prejuízo Enfim É, precisa procurar cada vez mais jogadores Para se manter vivo Então o intuito dessa ideia Seria expandir A sua comunidade E qual a melhor chance de expandir Sua base de jogadores A não ser lançar um jogo Em outra plataforma nova Conseguindo uma gama maior Ainda mais de jogadores Esse foi o principal sentimento Expressado por Nick Como é que é? Spefal Spefal Nick Vou falar só Nick Tá Durante o podcast Que realmente É Faltou dar esse detalhe Que foi esse cara Aqui Do podcast Que falou um monte Já acertou um monte De coisas aí Na internet Né Então abre aspas Aqui pra ele Sabemos que o Playstation O Playstation tem um novo CEO E eu acho que esse novo CEO Pode estar Mais aberto a certas coisas Que no caso seria o Hiroki Totoki Né É E o que eu ouvi É que pode haver Algumas discussões Muito Mas muito iniciais Sobre a possibilidade De Helldiver 2 Chegar ao Xbox E fecha aspas O Insider Nick Também já havia vazado Outra coisa no passado Como a line up Inteira Do State of Play Você tem noção Que o cara acertou A line up Inteira Do State of Play Ele vazou E acertou Tudo Então meu irmão Eu acho que No mínimo Eu queria acrescentar Isso aqui pra vocês Que eu não falei No vídeo de ontem Uma das coisas Além do cara O Insider E também Essa questão De que o cara acertou Uma line up Inteira Se você não levar Isso aqui em consideração Se você simplesmente Acha Que não dá pra levar A séria a opinião De uma pessoa Que acerta Uma line up Inteira Vazada Me desculpa Cara Você tá sendo Sei lá Ignorante Na minha opinião Mas vale ressaltar Que como o próprio Nick Comentou Que isso não é Nada confirmado Mas sim apenas Um rumor No entanto Faz todo sentido E não há realmente Nenhum ponto negativo Nessa proposta É Aí Abre margem Pra debate Né Sobre a questão De Não tem nada De errado Nisso aí Isso de fato Ampliaria a comunidade E abriria o jogo Ao novo mercado De jogadores Como o Helldiver 2 Tem só proposta Focada principalmente Em ser um multiplayer Cooperativo Isso seria muito Saudável Para ele Lembrando também Que esse jogo Só vai ser cooperativo Segundo o diretor Ele não quer botar PVP Para evitar toxidade E eu concordo Com isso aí Bom Bem pessoal Agora que a gente Está mais Por dentro E mais Como é que eu posso dizer Mais informado Essa parte Realmente Eu trouxe ali O rumor Que estava muito Muito rumor Era só vindo Do podcast Do Xbox Era A gente não sabia Mais nada E agora Se aprofundando Um pouco mais A gente sabe Que veio de um cara Que simplesmente Acertou Tudo Que ia sair Na line up Lá do Stage of Play Eu te pergunto Se tem dúvidas Você tem dúvidas Que esse jogo Não vai chegar Ao Xbox Eu começo A ter dúvidas Muito grandes Ontem Quando eu fiz O vídeo Eu achei Que não vai chegar Mas depois Saindo dessa matéria Aqui Me aprofundando Um pouco mais Sobre esses Rumores E vendo que Veio de um cara Que simplesmente Acertou Uma line up Inteira Meu amigo Desculpa Eu acho Que sinceramente Esse jogo Vai chegar Ao Ao Xbox Tá É Sobre essa questão Aqui que ele fala No final da matéria Que Um jogo Focado Em ser Multiplayer Seria interessante Sair em outras Plataformas Podemos assim dizer Eu penso o seguinte Que Beleza É um jogo Multiplayer É legal Ter mais pessoas Jogando Ah que maneiro Pode sair no Xbox Mais pessoas jogando Só que isso aí Abre portas Para que a empresa Possa lançar Até seus Blockbusters Seus principais Jogos E outra Plataforma Né E fica aquela Pergunta Vai valer a pena Não Não A gente Que já está No Playstation Não saindo Mas vai valer a pena Quem está chegando Agora Pegar Um Playstation Ou sei lá Pegar um Xbox Se está saindo Para o PC Aí vai sair Do Playstation Entendeu O que eu quero dizer Vai ser Tudo está saindo Para tudo Que é lugar Vai valer a pena A pessoa Que está chegando Agora no mundo Dos jogos Pegar Consoles Se eles não tem Diferencial Nenhum Para o PC Não tem vantagem Nenhuma E não tem vantagem Nenhuma Sobre um Ou outro Daqui a pouco A gente está Jogando Forza Aqui Os caras estão Jogando God of War Ali Entende O que eu estou Falando Então assim Eu entendo Que precisa De mais pessoas Esse é o problema De você fazer Jogos Live Service Que no começo É tudo novidade Assim como foi Novidade Para mim Só que assim Eu diferentemente De muitas pessoas Inclusive talvez Você que esteja vendo Esse vídeo Eu não fico preso A um único jogo O jogo que eu mais Fiquei preso Foi o Destiny E até hoje Eu não consigo entender Como é que um jogo Me prendeu tanto Como ele Entendeu Mas Eu não deixei mais Que nenhum jogo Me prendesse Igual Destiny Entendeu Eu não gosto De ficar preso A um jogo só Não gosto De ficar jogando Uma coisa só Então eu joguei O jogo Legal Beleza Fiz ali a platina Fiz 100% Ajudei outras pessoas Fui ajudado Inclusive ainda posso Ajudar outras pessoas Se a pessoa tiver interesse Eu ajudo Eu baixo o jogo Vou lá Faço copo com a pessoa Eu estou com o boneco O pado No máximo Praticamente Do que eu quero As habilidades Eu ajudo Quem precisar Só que eu mesmo Entrar para jogar Por mais que ele tenha novidades Eu não tenho mais Essa vontade Não sinto mais Essa vontade Então deve ser Muito difícil Para os caras Prenderem Realmente O ideal Infelizmente É o que Ir para outra Plataforma Novidade Vai virar novidade Por lá Vai dar um boom Eles precisam Disso Mesmo Complicado Complicado Vamos ver O que acontece E vamos ver Como é que fica E se sai alguma notícia Qualquer notícia Saindo aí Oficial Ou mais alguma informação Eu trago aqui Para vocês Tá certo E dou minha opinião Claro Comenta aí embaixo No vídeo O que você acha Você acha que o cara Tem credibilidade O Nick Com esse nome Esper Esper Ferral Cara Meu Deus do céu Não dá para falar Esse bagulho não Você acha que ele tem Credibilidade Você daria um voto De confiança Para o Nick Então Comenta aí embaixo No vídeo Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela Força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis